Olá amigos e clientes, Patrick Lopes aqui. Hoje eu quero te apresentar essa mansão no condomínio em Seada Lagos, em Shangri-La. Olha que espetáculo de imóvel. Na chegada nessa fachada a gente anota essa volumetria em concreto, esses detalhes em madeira, que está muito na moda. Já outra coisa que eu quero que você observe na lateral à direita, esse é o primeiro lote do condomínio, então você não tem vizinho naquela lateral. Nem é questão por causa da vizinhança, mas sim pela característica do imóvel ser lateral toda norte, você tem uma iluminação e uma ventilação bem diferenciada nesse imóvel. Mas vamos lá ficar comigo que eu vou te mostrando em detalhes esse imóvel. Vamos adentrar aqui já no living. Olha só que espetáculo, é um imóvel 100% mobiliado. Ele não está decorado, já de propósito, para deixar você com espaço para dar o seu toque pessoal nesse imóvel. Aqui na entrada também a gente tem essa portinha auxiliar que dá acesso à garagem. Uma garagem para dois carros cobertos. Isso também é bem bacana. Aqui a gente sobe para os os quartos que a gente vai ver mais na sequência. E olha esse visual, olha esse painel ali, esse investimento em cima da lareira. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, curta, comenta. Será muito bem-vindo seu feedback nesse vídeo. Lembrando que eu estou fazendo esses vídeos diariamente, então sempre tem imóvel novo aqui no canal. Todos os imóveis estão para venda. Então, se você procura imóvel, chegou no lugar certo. Porque aqui você vai visitar os imóveis antes de vir na praia. Então, já tem essa prévia de todos os imóveis, que eu acho que os momentos que a gente vive hoje é bem interessante. Então, tá certo? Se está vendo no Instagram também, segue a gente, que sempre tem novidade. Voltando aqui o imóvel, esse é um tour mais completo. Eu tenho um tour em clipe também, que eu não falo nada. Se você prefere assim, também fique à vontade. Vou deixar no final desse vídeo. E sobre o imóvel, agora, finalmente, estamos em um sobrado de 480 metros. Sendo bem distribuídos esses metros em 5 suítes. Uma dela, a Master, que a gente vai ver na sequência, é de 47 metros. Banheira de hidro, terraço de frente para o lago, vista para o clube. Enfim, com um closet também, bem bacana. Vale a pena ver essa suíte. E tem também dependência de empregado. Então, vou te passando todas as especificações aqui para você, possível comprador, ver se atende a sua necessidade. Enquanto você vai vendo o imóvel aí, na sequência a gente retoma os detalhes aí. Tá certo? Sobre também especificações, valor. Já de cara, eu passo o valor para ti. É 5 milhões e 600 mil reais. Então, se você procura um imóvel de altíssimo padrão em condomínio, também de altíssimo padrão, um dos melhores condomínios aqui do litoral, Esse é uma boa opção, com certeza. Diria uma das melhores, porque é um dos melhores lotes aqui no condomínio. Olha só. Voltando aqui ao tour. Olha, observe esse livro em conceito aberto. Ele tem 138 metros de área privativa. Olha só. É bem amplo. Me diz aí se atende já o espaço necessário aí para a sua família, para você passar aquele verão aqui no litoral. Olha só que visual. Um diferencial nesse imóvel, ele tem esses detalhes dando uma puxada para a linha industrial, né? Na mobília. E a gente vê muito ripado em living, em quartos. E aqui ele tem ripado, a gente vai ver agora na parte da cozinha. Que ficou bem bacana também. Um outro detalhe desse imóvel que é bem interessante, bem importante. Ele fica de frente para o leste. Sol da manhã. Lateral dele é norte, que é a lateral que não tem terreno que eu falei. E os fundos é para o pôr do sol. Então, você vai ter aquele solzinho, aquele final de tarde gostoso à beira da piscina. E olha esse vão que integra essa área social, a piscina. Lembrando que isso tudo tem 138 metros. É uma baita de uma área. Aqui a gente vê o clube. Um clube completíssimo, onde você tem tudo ali. Uma piscina gigantesca na frente. Piscina térmica, academia completa. Enfim, tudo que você tem direito a poucos metros de sua casa. E olha só, que bacana essa imagem. Esse concreto aparente. Bem interessante. Aqui, aquilo que eu falei lá na frente. Olha a lateral. Tem a jardinagem, não tem vizinho na lateral. Isso dá um diferencial gigantesco nesse imóvel. Olha aqui o lago. Dá até para fazer uma pescaria. Andar de stand-up. Normalmente, atrás das casas ali, vocês podem ver tudo com stand-upzinha. Nenhuma prancha. Olha só. É uma casa realmente espetacular. Não tem que botar defeito. A piscina é de concreto, né? Com borda infinita. E ela tem espera também para aquecimento. Paisagismo completíssimo já. Com irrigação e iluminação. Essa casa à noite já tem uma iluminação muito bonita. Completa. Um outro diferencial desse imóvel. Olha só. Ela tem essa cozinha. Esse espaço gourmet, né? Um espaço gourmet que atende aqui. Área social. Olha essa churrasqueira. O revestimento em pedra ali é muito bonito. Não sei o nome dessa pedra aí. Mas é um preto meio rajado de branco. Bem legal. Aqui a gente tem uma adega e uma cervejeira. Diferente essas luminárias. Eu acho muito bonito esses tons de madeira e preto. Olha só. Há uma coisa que eu acho que eu não falei. Tá, mas vamos ficar aqui na cozinha por enquanto. Aqui a gente tem a primeira cozinha. Que é o espaço gourmet. Que é o que fica aparente. E aqui a gente tem uma segunda cozinha. Ou a continuação da cozinha. Que é uma cozinha mais escondida. Que é pra lavar louças. Então você... Ali na outra você só faz aquele negócio que é mais rápido. Lava o que tá usando. E ali você tem uma cozinha auxiliar. Que fica mais escondida. Aqui a gente viu a lavanderia. E aqui a dependência de empregada. Um pouco mais compacta, né? Um banheiro também. É uma suíte. TV. Aqui a lavanderia toda com armários. Um ar-condicionado aqui também na parte da cozinha. Ah, o que eu ia falar ali. Aqui nessa área também tem as persianas. Estão abertas, iguais as que vocês estão vendo aqui no living. E elas são automatizadas, tá? Eu já tinha aberto umas e as outras eu deixei. Aqui a gente tem um lavabo. Então, recapitulando. São cinco suítes. Dependência de empregada. Lavabo. Aqui a gente tem a primeira suíte terra. Isso é fundamental. Você que está procurando, está fazendo uma casa, está com um projeto de construir uma casa. Faça. É meio que óbvio. Mas tem cliente que não faz. Faça uma suíte terra. Principalmente se seu intuito é comercial. Mesmo que não seja, futuramente pode ser. Então, um imóvel sem suíte terra. Compromete totalmente o imóvel. Porque afeta na mobilidade. Você pode ter um parente que não pode subir. Um deficiente físico. Uma pessoa idosa. Você mesmo. Às vezes pode fazer uma cirurgia, alguma coisa. E não pode subir escadas. Então, tem que ter um quarto embaixo. É isso em qualquer projeto. É até um crime. Um arquiteto. Deixar o cliente fazer um, na minha opinião, um projeto sem suíte em cima. Suíte embaixo. Está certo? Aqui a gente tem esses... Olha só. Esse guarda-corpo em vidro. Em inox. Bem bacana. Aqui a gente chega na primeira suíte. Do andar superior. Mais ripados. Esses ripados são muito tendência, né? Ledes ali. O led também dá todo o charme no imóvel. E olha que legal esse aqui. É uma cabeceira formando um móvel e atrás fica o roupeiro. Bem diferente. A gente também tem uma penteadeira. Uma espécie de penteadeira. Um espelho. Mas... Essa então foi a segunda suíte. Observe também como esse imóvel... As quadrias estão... As persianas baixadas, né? E é... A tarde. Mas pela manhã pega um sol excepcional nesse imóvel. Aqui a gente vai na segunda suíte. Numa configuração já mais para solteiros. Com duas camas. Uma cabeceira ali. Que se tende a um painel gigante. Olha só. Que bonita, né? Eu achei bem diferenciado essa cabeceira. Então se você ficou até aqui no vídeo. O vídeo ainda não continua. Mas deixe seu like. Curta, comenta, compartilha. Me diz aí o que eu posso melhorar nos próximos vídeos. Falar menos, falar mais. Dar mais detalhes. Abrir os ouperos. Fechar, enfim. Me dá seu feedback aí, por favor. É muito importante. Para os próximos vídeos. Ah, aqui a gente tem também essa salinha de TV. No andar superior. E aqui a gente chega na primeira suíte. Que já é grande. Mas eu te falo. Fica até a última suíte. Porque não é a maior suíte. Não é a melhor suíte desse imóvel. Olha só. Mas já é uma suíte de respeito, né? Olha o visual dessa suíte. Olha o tamanho. Roupero gigante. Banheiro já com duas cubas. Essas duas suítes têm sacada externa. Com vista para o pôr do sol. Vista para o lago. Clube. Como vocês estão vendo aí. Olha que bonito. Imagina você se acordar de manhã. Apesar que se acordar de manhã. Não vai ver um sol ali, né? Mas mesmo assim. É um visual muito bacana. E aqui pela sacada mesmo. A gente vai para a suíte master. Aquela que eu falei no começo do vídeo. Lembra? 47 metros quadrados. 47 metros quadrados. Então, seja bem-vindo à sua suíte master. Olha o tamanho desse quarto. Imobiliado com muito bom gosto. Excelente projeto. Ali aquele LED atrás. Eu não consegui ligar. Não achei. Mas também imagina que eu olho ligado. E olha esse visual. Outra coisa que eu não comentei. Se você gostou do projeto desse imóvel. Gostou dos imóveis. Já tem um imóvel aqui na praia. Ou na sua cidade. E quer fazer um parecido. Igual. Melhor. Mas quer fazer com esse arquiteto. Com esse projetista. Me solicite. Que eu te passo. Os contatos. Quem fez exatamente esse imóvel. Da loja de imóveis. Então. De todos os vídeos que eu faço aqui. Eu tenho esses contatos. Então é um ponto aí. Que você pode. Também estar aproveitando nesses vídeos. Para tirar essas ideias. E replicar em onde você mora. E aqui a gente. Nessa portinha escondida. Chega ao closet. Olha o tamanho desse closet. É pouco ou quer mais. Mas é isso. Com esse belo closet. A gente vai ver agora a suíte também. Um banheiro de duas cubas. Banheira de hidromassagem. A gente vai chegando ao final do vídeo. Esse imóvel está à venda. Lembrando. Recapitulando. 5 milhões e 600 mil reais. Entre em contato. Pelos contatos abaixo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau.